Pessoal, vocês vão ver agora o vídeo da apresentação do relatório sobre o licenciamento ambiental. Então, se você quiser saber tudo, tá aí, vai rodar, o pessoal filmou e tá muito louco. Todos esses institutos, todos esses órgãos, hoje, seus pareceres, devem ser seguidos obrigatoriamente pelo empreendedor, né? Então, a gente tem a iniciativa privada sendo obrigado a promover obras de responsabilidade do poder público. Eu tive um relato pessoal do ministro Bento, de Minas e Energia, que citou o exemplo de Belo Monte, né? Que, inicialmente, na área de construção de Belo Monte, você tinha o mapeamento de três vivos indígenas. Hoje, são mais de 30. E isso, simplesmente, não porque surgiu índio dourado, aprontou do chão, mas é porque, como hoje a opinião da FUNAI é vinculante, ou seja, o que a FUNAI exige precisa ser entregue para o empreendimento ser levado em frente e obter seu licenciamento, quanto mais aldeias indígenas, mais a FUNAI pode exigir como medida compensatória, mitigatória para os impactos ambientais e socioeconômicos, né? Então, você tem uma indústria de criação de tribos indígenas e de patrimônios históricos e de todo tipo de órgãos tutelados, de bens tutelados por esses órgãos intervenientes. A gente tem muitos órgãos que demoram anos para se manifestar e, como é vinculante o parecer desses órgãos, não pode sair a licença ambiental até que esses órgãos se manifestem, ou seja, você tem um poder de chantagem gigantesco por parte da fiscalização e do controle que pode só emitir o parecer quando quiser, você não tem obrigação de prazo nenhuma hoje, né? O que é absolutamente inaceitável. Hoje, o IPHAN se manifesta em todo o território nacional, né? sob o pretexto de que todo o território nacional potencialmente possui, mesmo no seu subsolo, algum patrimônio histórico, o que também é inaceitável. A gente tem que ter algum critério e o critério proposto no substitutivo de plenário é justamente que haja homologação de patrimônio histórico naquela área em que o IPHAN quer se manifestar e que a proposta de hoje é que a opinião dos órgãos intervenientes não seja vinculante, ou seja, o IPHAN opina, a FUNAI opina, o ICM-1000 opina, como já prevê o tratado da OIT, do qual o Brasil é esquinatário, ou seja, não tem nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma violação nem de texto supralegal, nem de texto constitucional, nem de texto supraconstitucional. Todos eles são consultados, como diz a normativa da OIT, porém, a palavra final é do órgão licenciador. No caso, especificamente, as secretarias de meio ambiente dos estados têm o poder de escutar ou não, acatar ou não aquilo que foi consultado nesses órgãos intervenientes. Então, a gente acaba com essa obrigação que não existe nenhum paralelo em nenhum país da OCDE. Então, em nenhum país desenvolvido do mundo, você tem um parecer vinculante de órgão interveniente. A palavra final é sempre do órgão licenciador, o que a gente está fazendo é só enquadrar a legislação brasileira de uma maneira mais moderna para a gente estar dentro dos padrões internacionais. Outro ponto que o agronegócio sofre muito é que ele é obrigado a obter uma nova licença, um novo licenciamento ambiental, mesmo quando o solo já é de uso alternativo, ou seja, quando você já substituiu aquilo que havia originalmente naquele solo. Então, se você, durante um ano, fez uma plantação de algodão, no outro ano você quer plantar milho, você precisa tirar uma nova licença, como se você fosse desmatar tudo de novo, como se você nunca tivesse botado nada naquele território. Mais uma vez, começar o licenciamento ambiental do zero para plantar em uma área em que você já exerce a sua atividade produtiva. Não faz o menor sentido a proposta de substitutivo, é justamente que o exercício tanto da agricultura como da pecuária extensiva e da silvicultura tenha dispensa de licenciamento ambiental quando já é exercido em solo de uso alternativo. Ou seja, planto algodão no ano, quero plantar milho no próximo, não preciso de uma nova licença, utilizo já a licença que me foi concedida para a plantação de algodão. Estradas que já foram desbravadas, ou seja, já teve desmatamento, linhas de transmissão, gasodutos que já foram construídos, precisam de nova licença só para dar início às suas atividades. Ou seja, eu consigo licenciamento ambiental para construir um gasoduto, eu consigo licenciamento ambiental para abrir uma estrada, mas depois eu preciso de um novo licenciamento para começar a operar, para o gás passar no gasoduto ou para a energia passar na linha de transmissão. Não tem impacto nenhum, impacto ambiental é zero, não faz o menor sentido a gente separar a licença de instalação da licença de operação nesse sentido. E nisso a gente propõe que a autoridade licenciadora tenha a oportunidade, tenha a opção de fornecer essas duas licenças nesses casos, em que não faz sentido separar a licença de instalação e a licença de operação, que ela possa ser concedida conjunta. Então, ainda que você passe pelo modelo trifásico, você teve o estudo de impacto ambiental, você teve o relatório de impacto ambiental, você passou para a licença prévia, você já fez o seu empreendimento, teve a licença de instalação, você tem essa licença de instalação junto com a licença de operação. Ou seja, continua sendo um modelo trifásico, só que na última fase você tem as últimas duas fases fundidas, concedidas no mesmo momento. Hoje, basicamente, também, isso não é interessante do ponto de vista da fiscalização e do controle, não é interessante no meio ambiente que o modelo continue tão subjetivo como é hoje, sem prazo como é hoje. Porque, basicamente, o que acontece é que, e isso, conversei com o ex-presidente do IBAMA, e conversei com o representante do Ministério do Meio Oriente para averiguar na prática, e representantes das secretarias de meio ambiente dos estados, basicamente, boa parte, pelo menos 30%, e isso só falando que eu digo em reunião, sem citar nos estados, porque esse número é muito maior, o piso é de 30% que a gente tem hoje dos servidores, dos fiscais, simplesmente gastando tempo com o empreendimento, que pode vir algum dia a acontecer. Basicamente, o monte de fiscal que a gente paga o salário todos os meses pode ficar focado em papelado. Então, a ideia é justamente ter critérios objetivos para que a fiscalização e controle funcione no pós-licenciamento. Já está funcionando? Tem risco? Então, vamos passar a fiscalização para onde realmente importa, que é onde o empreendimento está acontecendo, e não gastar fiscal com o monte de papel. E aí, nós temos alguns consensos, é claro que a gente vai ter alguns embates no plenário, principalmente com as áreas mais ditas do ambientalismo, mas nós temos o consenso de que é preciso ter uma lei geral para estabelecer uma norma objetiva, para estabelecer prazo, e para que os órgãos intervenientes não tenham seus pareceres com caráter vinculante. Isso é consenso com os ambientalistas, isso é... Todo mundo concorda que a gente precisa ter uma lei geral, que hoje não existe, é basicamente regulamentada por resolução do CONAMA, que os órgãos intervenientes não tenham caráter vinculante. Tive ontem com a presidente do IFAM, que foi a última das presidências dos órgãos intervenientes com quem me reuni, e nenhum desses órgãos fez questão de realmente ter o parecer com caráter vinculante. Então, nesse ponto, a gente não vai ter resistência, que era o ponto que, na legislatura passada, no texto do segundo substitutivo do deputado Mauro, a gente teve resistência dessa vez, as lideranças desses órgãos concordam nesse ponto. Segurança jurídica, redução de custos para o empreendedor, ou seja, mesmo que seja para ter um não, ou seja, quero construir uma hidrelétrica no local X, mesmo que seja para ter um não, eu tenho prazo, eu tenho objetividade, porque aí eu posso sair do empreendimento, ir para outro lugar buscar outra oportunidade. Então, você tem eficiência, tanto do ponto de vista do empreendedor, que sabe o custo, sabe o prazo, de quanto vai sair o seu licenciamento, quanto seu licenciamento vai custar, como dos órgãos de fiscalização e controle, que também passam a ter um método de trabalho, e mesmo ontem a presidente do IFAM afirmou que o prazo de 15 dias é mais do que suficiente para que um órgão interveniente com o IFAM se manifeste. Outro ponto é que a legislação confusa, e muitas vezes, como a competência sobre a legislação ambiental é concorrente, municípios, estados e união, essa legislação confusa, sem ter uma legislação geral, faz com que a gente tenha judicialização, o que é o pior dos mundos para o empreendedor, porque ele obteve o licenciamento, só que o Ministério Público não reconhece os critérios de licenciamento utilizados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, leva isso para o judiciário, o judiciário embarga a obra, e o empresário, além de ter lidado com os custos do licenciamento, que não valeu de nada, ainda é obrigado a lidar com o processo, e sem prazo nenhum, que a gente sabe muito bem que funciona no nosso sistema judiciário, sem demérito nenhum aos nossos juízes, mas a gente sabe que é o sistema amoroso, e a gente sabe que tem muitos processos, e que não dá para dar conta de todos eles, e criar um prazo para eles. Então, é o pior dos cenários, e justamente para criar segurança jurídica, para fiscalização, para o controle do empreendedor, é importante a gente criar uma lei geral. E aí a gente partindo efetivamente para o que muda no relatório, que é o que interessa. Os órgãos intervinientes passam a ser consultivos, não são mais vinculantes, como eu disse, de acordo com a normativa da OIT. Critérios objetivos para os estudos ambientais, então eu vou exigir A, B, C, no meio do caminho eu não posso mais exigir D, E, E, F. Acabou no critério inicial previsto por lei, e pelo órgão licenciador, não posso mudar a regra do jogo no meio do jogo, como acontece hoje. Então tem esses critérios objetivos, tem prazo, coisa que hoje não existe, então você tem um prazo para os órgãos intervinientes se manifestarem, que o órgão licenciador conceder a licença, e a dispensa, como eu disse, de licençamento para atividades de cultivo agrícola, florestal, pecuária extensiva, exercidas em uso, em área de uso alternativo do solo. Então, para o menor sentido, você vai ter lá meia dúzia de bois, fazendo uma pecuária extensiva, ou você vai mudar uma plantação, ou você vai fazer um corte ali de floresta plantada, e quer mudar a espécie de floresta plantada, você quer fazer, não é o menor sentido você tirar um novo licenciamento para isso. Em relação à infraestrutura, hoje você tem a necessidade do processo trifásico para obras de saneamento básico, ou seja, para tratar água e para tratar esgoto, a gente precisa hoje passar pelo licenciamento mais complexo, sendo que são obras que não causam prejuízo ao meio ambiente, pelo contrário, tratar água e tratar esgoto é benéfico para o meio ambiente, e as linhas de energia, mesma coisa, hoje a gente tem esse pretexto de não fazer o linhão de Manaus para Roraima, com a justificativa de que a gente não pode conceder uma licença ambiental em uma área em que você passa passarinhos, em que você tem índios, em que você tem diversos impactos ambientais, mas hoje a gente está poluindo muito mais o meio ambiente usando as termas elétricas do que a gente poluir efetivamente passando o linhão, ou seja, a gente basicamente hoje está queimando carvão, está queimando combustível, jogando isso no meio ambiente, sob a justificativa de proteger o meio ambiente, o que não faz o menor sentido do ponto de vista de fiscalização e controle, menos ainda do ponto de vista produtivo. Eu me reuni com alguns parlamentares do Estado recentemente, e eles disseram que as aulas noturnas estão suspensas, de tão precária que é a transmissão de energia do Estado, ou seja, basicamente a gente está condenando o Estado a um subdesenvolvimento sobre a justificativa de proteger o meio ambiente sem fazer nenhum em outro. O Estado não está desenvolvido e o meio ambiente não está protegido. O que é isso? Deixa eu só contar um fato aqui, por favor. Bem interessante, elucida a prática disso aí. Minas tem no Norte vindo um projeto chamado Jair, que os meus colegas conhecem, eu era secretário de Estado, e uma das etapas do licenciamento era que teria que construir passagens de madeira sobre as condomias para os macacos atravessarem. Aí o problema é, como é que vocês vão treinar os macacos para fazer isso? Moral da história, quem quiser ir lá no Jair, o deputado que eu conheço muito lá, o pai dele, inclusive, está construído lá de madeira, aquelas negócios parecendo uma passarela muito bonita, e já está apodrecendo, eu fui secretário lá faz uns oito anos, e eu acho que nem um macaco eu vi passar lá, ele não deve treinar os filhos passados. Verdade, mas foi exigido, ou fazia, ou então tinha um licenciamento. O treinamento para os macacos entrou no custo de licenciamento. Possivelmente. Então, além da gente ser obrigado a construir passarela para macaco ou de macaco não passa, a gente ainda tem essa questão de aumento da poluição do meio ambiente, com a justificativa de proteger o meio ambiente nessa questão do saneamento básico. Ou seja, hoje metade dos brasileiros basicamente não tem tratamento de esgoto, não tem sabendo do saneamento básico. Então, a gente está obrigando metade da população brasileira em descartar o cocô no quintal sob o pretendo de proteger o meio ambiente, o que me parece bastante irracional. Outro ponto é que a gente está fazendo uma delegação com a atual legislação, a gente faz uma delegação, o CONAMA, através da sua resolução, das suas resoluções, faz uma delegação para a iniciativa privada cumprir o papel do poder público. Ou seja, determinado município não cuidou da sua água, do seu esgoto, da sua infraestrutura, obriga a empresa, como tem caráter vinculante hoje a opinião, obriga a empresa a construir a estrutura que o município deveria ter construído. A gente pode discutir se é viável, se é desejável ou não, a gente fazer, na minha opinião não é, mas a gente pode discutir se é desejável ou não que a gente delegue esse tipo de obra para a iniciativa privada, mas não no licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é para licenciar em relação ao meio ambiente. Não é para a gente promover obra de infraestrutura que deveria ser do poder público via iniciativa privada. Aí é outro projeto de lei que precisa passar por outras comissões que não tem absolutamente nada a ver com o assunto. A gente não pode também utilizar, como vem sendo utilizado hoje, o licenciamento ambiental como instrumento de justiça social, infraestrutura e todo tipo de controle social. É uma coisa que não tem relação nenhuma. Outro ponto, ou uma outra inovação que já vinha no texto da legislatura passada, o deputado Mauro, é a licença por adesão e compromisso. Ou seja, você já tem um empreendimento muito comum, você tem aqui anteriormente o posto de gasolina. É muito comum, todo mundo já sabe qual é o impacto, você tem diversos estudos e hoje tem uma fábrica de estudos, uma indústria de estudos que você faz copia e cola só para você obter o licenciamento ambiental. Para a gente acabar com essa indústria de estudos fraudulentos, que até o deputado Rodrigo Lustin, o presidente da Comissão de Meio Ambiente me relatou outro dia que ele teve uma reunião com um grande empresário e que o grande empresário disse que era um absurdo ele ter pago 15 milhões no estudo e não ter obtido o licenciamento ambiental. Aí o deputado Lustin disse que leu o estudo e percebeu que era uma cópia do Wikipedia. Ou seja, o empresário pagou 15 milhões de reais por um copia e cola do Wikipedia e não obteve o licenciamento com esse estudo. Justamente para acabar com esse tipo de absurdo, a gente tem a licença por adesão de compromisso, que é uma licença extremamente simplificada. O empreendedor não é obrigado a fazer o estudo de impacto ambiental porque as medidas compensatórias e mitigatórias e os impactos ambientais já estão previstos pelo poder público porque trata-se de um negócio comum, empreendimento comum, você já conhece o impacto ambiental e as medidas necessárias para mitigá-lo. O órgão licenciador apresenta os requisitos, o empreendedor se compromete a cumpri-los e por isso a adesão, já vem o contrato para o poder público, o empreendedor para lá, eu topo, eu vou cumprir, eu vou fazer, então obtém a licença a partir do momento que ele se compromete. A licença de operação corretiva, hoje basicamente, você tem diversos empreendimentos que foram feitos antes da legislação atual, antes dos critérios atuais de licenciamento ambiental. E isso, e na atual resolução do Bonama, nas atuais resoluções do Bonama, esses empreendimentos são obrigados a começar o licenciamento do zero, parando as suas atividades, inclusive, ou seja, a gente para as atividades de toda a hidrelétrica, de toda a obra de infraestrutura, de toda a obra de transmissão de energia, de todos os linhões, para fazer o licenciamento do zero, para fazer o impacto ambiental do zero, para fazer um estudo sobre o território que você já tem a operação e a instalação dessa obra de infraestrutura ou desse campo em que você tem uma plantação ou tem uma operação de pecuária, e você é obrigado a parar tudo isso enquanto você não obtém essa licença. A ideia da licença de operação corretiva, que é outra inovação junto com a licença de adesão de compromisso, é que, enquanto o empreendimento continua funcionando, você possa obter o licenciamento para corrigir os seus cúmulos de acordo com a atual legislação. Coloquei um exemplo no final ali, se a gente fosse exigir que Taipu, hoje, fosse obter o licenciamento do zero nos termos da legislação atual, a gente basicamente já tem que fechar a hidrelétrica, porque jamais vai conseguir cumprir esse tipo de critério, ainda mais começando com o processo trifásico com a apresentação de EIA-RIMA desde o início. Outro ponto, outra inovação, é a avaliação ambiental estratégica. O que é isso? Basicamente, a gente está possibilitando que o poder público, o município, o Estado, a União, crie zonas rurais ou industriais ou zonas produtivas e que esse mesmo poder público faça os estudos para apresentar para o empreendedor quais são os impactos ambientais de eventuais empreendimentos nessa área. Ou seja, eu, poder público, faço o que no licenciamento comum é o papel do agente privado, forneço o estudo, já tenho todas as medidas compensatórias e mitigatórias e já passo um processo de licenciamento significado para o empreendedor que deixa de ter necessidade de apresentar o EIA-RIMA porque esse estudo já foi feito pelo próprio poder público. Ou seja, é uma possibilidade que hoje as cidades mais estruturadas e os Estados e a União têm de criar zonas de desenvolvimento em que o licenciamento é simplificado porque os estudos já foram feitos previamente, então você não tem a necessidade de fazer o processo, de fazer o empreendedor passar pelo processo trifásico. E basicamente é isso. Se os senhores tiverem qualquer dúvida ou qualquer sugestão, eu estou 100% à disposição, tenho dialogado com os líderes partidários, tenho dialogado com os ministros, principalmente eu dialoguei com a ministra Tereza Cristina, já tive com o corpo técnico do ministro Tarcísio, com o corpo técnico do ministro Beto, com o próprio ministro Beto e com o ministro Ricardo Salles. Da parte de governo, isso está alinhado, agora a gente precisa alinhar a negociação, eu preciso do apoio dos senhores, aliás, é o meu primeiro relatório em plenário, então peço especial apoio dos senhores devido à minha inexperiência para fazer essa construção, para fazer essa costura e a gente conseguir com o menor número de obstrução possível aprovar esse mês do plenário. Obrigado, deputado Kink. Agradecer a todos os parlamentares, nosso presidente Sérgio Souza, ministro André Guéller, deputado Nilton Cardoso, deputado José Silva, deputado Ivor Timon, deputado Celso Maldander, Esquiave Rato, deputado Domingo, deputado Domingo Sábio, deputado Evair, deputado Franco. Dizem que a ideia é justamente trabalhar um texto que traga objetividade, traga prazo, um descensamento ambiental e os meus esforços da parte de comunicação, vocês podem ter certeza que vão ser os maiores possíveis, começando hoje, de já. Obrigado.